E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, pessoal. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de mais um vídeo de reabastecimento aéreo dessa maquinona aqui na tela. AV8B Nade Ataque, sexta-feira, dia de Revo. Estamos no mapa, vamos fazer outro Revo aqui, pessoal, no mapa do Golfo Pérsico. Vamos colocar 11 mil libras de combustível no AV8B Nade Ataque. Deixa eu carregar a missão aqui para não ficar enchendo muita linguiça. Naquela esquema, pessoal, compartilha o vídeo, pegue a sua notificação no sininho e não esqueça de assinar o canal. Bora lá, reabastecimento aéreo. AV8B Nade Ataque. Let's fly, vamos voar. Agora estamos com 7.700. Decolando e enchendo o tanque, vamos colocar 11 mil libras. Só configurar um negócio aqui. Beleza. Faça de conta que você pediu autorização para entrar na pista. Essas pistas aqui do Golfo Pérsico e da Síria é complicado. E os caras só autorizam você a decolar quando você está dentro da pista. Nunca vi isso. Cada um com o seu jeito, né? Vamos decolar rapidinho aqui para o vídeo ficar curto, pessoal. Beleza, bora lá. Vamos subir. Vídeo de reabastecimento. Estamos hoje no mapa do Golfo Pérsico. São... Pera aí. São 18 horas. E 51 minutos. Quase que não consigo, vixe. Fui conversar com vocês. Beleza. Só ver um negócio aqui, pessoal. Rádio, frequência 18. 251. Texaco. Texaco. 4, 1. 4, 3, 1. Requestra de rejeição. Vamos ver o que nós temos para hoje. Opa, apertei e botou errado. 16 mil pés, 250. Pera aí. Apertei e botou errado. Vamos configurar o TACAN aqui, pessoal. 4, 3, 1. Texaco. 4, 1. Proceed to pre-contact at 16,000. At 2, 5, 0. A ele aqui, a minha direita. Opa, o que foi isso? 16 mil. O que é isso, filho? Vamos subir aqui, pessoal. Se não me engano, ele vai passar aqui à minha esquerda. Deixa eu colocar ele à esquerda aqui. Pronto. 16 mil pés. Deixa eu subir aqui. 7 mil. Beleza. Estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico. São 18 horas e 53 minutos. Hora local. Hora Zulu. 14 e 53. Vamos fazer um vídeo de reabastecimento aéreo a 15 mil pés. Vamos colocar, se não me engano, 11 mil libras de combustível. Se não falo a memória, é isso. Amanhã também tem vídeo de reabastecimento aéreo, pessoal. Durante essa semana, começou a segunda, eu editei a missão. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, vai ter vídeo de reabastecimento aqui no canal. Semana que vem tem mais vídeo de reabastecimento aéreo, pessoal. É, acessa o meu canal aí, através da descrição do vídeo aí, pra vocês receberem as notificações. Todo mundo sabe que o YouTube não notifica ninguém, não, viu? Então, vocês têm de procurar, fi. O YouTube tá ficando mala. Tá, 35 milhas. Ixi, tá longe, fi. Não era pra estar isso tudo, não. A gente aproveita e vai subindo aqui. Já, já ele chega aqui. Como eu tava comentando, o YouTube não notifica ninguém hoje, não, filho. Beleza, vamos ficar por aqui. Mais pra esquerda. Vou tirar toda essa potência. Senão o combustível acaba, eu tenho que colocar mais combustível. Aí o vídeo demora mais ainda. Descesso, A, V, 8B, na A de ataque. Fazendo vídeo de reabastecimento aéreo, pessoal. Nosso avião tanque vai passar a nossa esquerda aqui, ó. Vamos ficar bem pertinho dele, que a gente pega ele na reta aqui, como diz o outro. Mapa do Golfo Pérsico, fazendo vídeo de reabastecimento aéreo, pessoal. Vamos colocar 11 mil libras de combustível. Esses dois tanques aí estão vazios. 11 milhas. Não tô vendo. Não tem problema, não. Vamos afastar pra cá. Vamos dar uma janela pra ele passar. 8 milhas. E não tô vendo. Já vi, já vi. Tá bem aqui, ó, pessoal. Tá vendo o mouse aqui? Pera aí, deixa eu apontar pra lá. Deixa eu colocar ele no meio do road aqui. Ah lá, beleza. Ele é aquele vezinho lá. Deixa eu ir ligar na sonda aqui. Sonda, ok. 4 milhas. Olha ele ali, ó. Já achamos o avião tanque, pessoal. Agora é só nos aproximar. Só colocar outra coisa aqui. Vai voar contra o sol? Vai voar contra o sol? Beleza, bora lá. Deixa eu só afastar esse banco aqui. Naquele esquema, pessoal, compartilha o vídeo. Gostou do vídeo? Dá o joinha. Não gostou? Dá o dislike. Mas, por favor, assina o canal aí. Assina o canal pra dar uma força. Hoje em dia, isso virou supérfluo, né? E acessa o meu canal através do link aqui na descrição. Leve-se bem. O YouTube não notifica ninguém, não, pessoal. A gente tem que correr atrás. Estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico. Fazendo vídeo de reabastecimento do AV-8B NAD Ataque. São 18 horas e 59 minutos, hora local. 14 horas e 59 horas, o Lu. Vamos aproveitar enquanto o sol ainda está ali no horizonte. Vídeo do C-Ré é meio complicado, pessoal. Todo mundo sabe, né? Você não pode olhar pro cesto. A mangueira passa a sua esquerda aqui, ó. Não fica na frente. Mas dá pra fazer assim. No famoso persista, amigo. Seja paciente. Deixa eu me aproximar ali, pessoal. Deixa eu dar uma trimada aqui. Ele só autoriza quando você está bem pertinho dele, filho. Olha o motor miando. Vamos ver se ele é autorizado. Olha, eu estou bem pertinho, ó. Ah, autorizou, filho. Parabéns, essa canseira é um a menos. Agora vamos tentar conectar ali. Alinha o road pela saída da mangueira. E a mangueira passa debaixo do panel red aqui. O resto é persistência, pessoal. Tenta uma vez, duas, até conectar. Aqui é o DCS, que não é vídeo editado do YouTube, não, filho. Aqui é a coisa real, filho. Aqui não é vídeo editado. Passou, passou, passou. Passou, passou. É, o vídeo com mirragem estava mais fácil, viu? O Sirrela, o F-16 e o A-10. E, parceiro, esse ano está complicado, filho. Ano passado, fazer vídeo à noite estava fácil. Esse ano está complicado, filho. Espera aí, pessoal. Deixa eu ver se eu conecto esse aqui. Passou de novo. Volta. Esse aqui é o seguinte. Tem hora que ele conecta rápido e tem hora que não, filho. Vamos tentar ajustar a posição aqui de novo. E, por favor, fecha a boca. Beleza, pegou, pegou. Agora, naquele esquema. Vira o meleta aí e não solta, não, parceiro. Dá uma trimadinha. Fica de boa aí. Fica quietinho. Estamos no mapa do Golfo Pérsico. Não deixa abrir muito, não. Não deixa abrir muito, não. Senão aí desconecta também. Vamos colocar 11 mil libras de combustível, pessoal. Acha um ponto de referência aí na lateral da aeronave e mantém a posição. Aproveitar que ele está na reta aqui, ele está de boa. É rapidinho. Em menos de 3 minutos, enche o tanque. Quando ele encher o tanque, o painel vai piscar na sua esquerda aqui. Não se preocupar, não. Olha lá. Não pode nem olhar que o trem salta. Aqui é assim, viu? Olha lá. Olha lá a luz piscar, né? Enche o tanque. Pronto, pessoal. Essa sonda passando dentro da aeronave me irrita aqui. Mais um révo na nossa listinha, pessoal. Prontinho. Só descer aqui. Só descer aqui. Pronto, pessoal, vídeo de reabastecimento com 11 mil libras de combustível. Pronto, pessoal. Naquela esquema pessoal Compartilha o vídeo aí fazendo favor Assina o sininho aí Pra receber notificações E pega o link Que tá na descrição do meu vídeo aí Porque como vocês sabem Outubro não notifica ninguém não Com essa crise sanitária Os caras agora colocaram o pé nas costas Tá nem aí Amanhã tem mais vídeo E a semana que vem tem mais vídeo De reabastecimento aéreo Valeu, fui Tchau